Queria que desses umas últimas palavras, oh rei. Está. Como é de ir? Jesus, com essa mão assim. Senhor rei. Jesus, baixa esse braço. Baixa o braço, Helder. Não baixa o braço, Helder. Tens receio? Não faças isso, que isso é péssimo. Helder, Helder, isso não se faz, Helder. Ah, não se faz. Isso foi a pior pessoa. Jesus. Isso foi a pior pessoa que entrou na nossa história. Mas faz parte da história. Mas não podemos replicar isso, porque isso foi uma coisa muito lá para a humanidade. O Gonçalo mandou-te chamar. E as minhas 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 viaduras aqui. O Gonçalo mandou-te chamar. Senhor rei, a quem é que entrega o seu poder? Baixa a mão. Pronto. Assim, é só tudo. A quem é que... Seis menos sensíveis. Não, baixa. É muito mal, é muito mal. É muito mal, é muito mal, muito mal. É daqueles que podes fazer mal. Olha que os alemães gostam. Gostam quase é que gostam. Os alemães não gostam. Quais é que gostam. Eu conheço pessoas da família dessa... Quais? Há pessoas dessa família que mudaram o nome e tudo. Eu vi num documentário. Não querem ser associados, porque foi de tal forma grave para a humanidade, que não querem sequer. Foi muito mal. Foi o pior ditador de sempre. Sim, isso é verdade. Foi mesmo. Já te avisa em relação a isso, mano. Sim. Há temas com os quais nunca podemos brincar, correndo o risco de os desvalorizar ou banalizar. O gesto que fez simboliza estes milhões de mortos. Como disse o sobrevivente que vimos nas imagens, a educação é o antídoto para o ódio. E é ela a nossa melhor arma para que este passado sombrio nunca se repita. Ok. O Hélder sabe melhor que ninguém a importância das palavras e dos gestos no Big Brother. Já vos avisei e repeti inúmeras vezes que são vistos por milhares de pessoas e que devem ter noção do que dizem e do que fazem. Ok. Por tudo isto, Hélder, deixou de ser bem-vindo à minha casa. Está expulso do Big Bacto. Big. Pode despedir-se dos seus companheiros e abandonar a minha casa. Deixou de ser bem-vindo. Escreveu Anne Frank. O que aconteceu não pode ser desfeito, mas podemos impedir que volte a acontecer.